Olá, bom dia! Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Está no capítulo 58 de Isaías, o versículo 14. Os sofrimentos são os ventos de Deus, ventos contrários, às vezes ventos fortes. São os furacões de Deus, mas tomam a nossa vida e a elevam a alturas maiores e em direção aos céus de Deus. Os obstáculos deveriam fazer-nos cantar. O vento canta, não quando está atravessando a amplidão dos mares, mas quando encontra o obstáculo dos braços das árvores ou quando é quebrado pelas finas cordas de uma harpa eólica. Então ele canta com poder e beleza. Libertemos nossa alma para cruzar os obstáculos da vida, as sombrias florestas da dor ou até mesmo os pequenos embaraços e aborrecimentos que o próprio amor oferece e ela também cantará. Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Abençoe também a sua família de um modo geral. Um grande abraço. Eu sou o Daya Weller.